Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 21 de janeiro. O título de hoje é Sistema. Leitura bíblica Marcos capítulo 10 do versículo 35 ao 45. Versículo chave. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Certa vez, um conhecido descreveu assim a sua conversão a Jesus. Tenho plena convicção de que a melhor coisa que fiz na vida foi entregá-la a Jesus. Ele só me fez bem. Acordou-me para valores que eu tinha deixado de lado, ou esquecido, ou distorcido. Mostrou-me que eu supervalorizava o que para ele não tem valor algum. Infelizmente, quem convivia com ele em sua vida antiga não tinha a mesma opinião. Por causa de Cristo, perdeu amigos, ouviu piadas e zombarias, sofreu preconceitos e rejeição. Se Jesus só nos faz bem, por que as pessoas em volta de nós não enxergam isso? Meu amigo argumenta. A única explicação que encontro é que eu funcionava bem no sistema deles, mas agora já não me encaixo mais. Era festeiro, mas para meus companheiros deixei de funcionar quando Jesus entrou na minha vida. O mesmo valeu em outras áreas. Uma das piores coisas que o cristão pode fazer é tentar conciliar Cristo com o sistema do mundo. Quando Jesus vem, ele se apresenta como o rei que é, o que desafia qualquer outro reino que estiver em operação. Para que o reino de Deus seja estabelecido, os demais precisam cair. A começar pelo meu ego e meu controle sobre minha própria vida e vontades. O desejo de ser importante e superior aos outros é uma das características mais fortes no ser humano. Até os seguidores de Jesus buscavam isso. O Senhor precisou deixar claro que a atitude deles deveria ser radicalmente diferente para ser importante. É preciso reduzir-se a nada e colocar-se como servo do próximo. Isso vira o nosso sistema de ponta cabeça. Para ganhar a vida, é preciso perdê-la. Quem a perde por amor a Cristo, ganha a eternidade. Para ser o primeiro, é preciso servir aos outros. Só Jesus pode operar essa transformação em nós. E Ele o faz. O sistema de Jesus modificou o meu. E hoje vivo para Ele pela graça. Você ouviu Presente Diário. O devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br